O Filho da Noite, Leodrate, parece ter recebido reforços de Suramar. Há motivos para crer que os noctívoros renegados vieram de Asuna para fugir deles. Apesar de um dia terem sido meus irmãos, eles se tornaram um mal que não posso permitir em minhas terras. Você sabe o que tem que fazer. O Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite. O Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite. O Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite. O Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite. O Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite. O Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite, o Filho da Noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Paz ou não.